Fala, filha arada linda! Beleza? Tranquilhem seus mamilosotes sem fim! Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal, meus caros amigos e oriçados! Como vocês obviamente já tomaram spoiler no título, hoje é dia de trazer mais uma hack sensacional do nosso grande amigo azul, rápido e veloz como o trovão, Elvizorigo! Yo, gotta go fast! Pois é, meus amigos, hoje é dia de jogarmos e descobrimos uma hack que promete ser o jogo infinito do Sonic! Essa hack, assim como muitas outras, foram feitas ao vivo lá nas minhas lives do Facebook! Se você não sabia que eu tenho feito lives todos os dias, é a sua chance de passar lá agora, fb.gg.pytrol Mais uma vez, esse é o seu primeiro vídeo que está assistindo aqui neste canal! Não perde tempo e já arregaça e arrebente esse botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se para não passar a receber todos os próximos vídeos direto da sua timeline do YouTube! Bom, faça seu lanchinho e sua almoça, janta já ó! Se a gente em sua cadeira, relaxa em sua cama, que é hora de conferirmos um jogo que promete muito! Vamos lá pessoal, partiu! Bom, temos a tela de introdução Sonic 1, normal né? Fazendo assim ó, pode não, pode não! E aqui vocês já conseguem ver que a parada é diferente, né? Vocês conseguem ver que a gente tem uma tela de personalização do jogo, né? A gente tem aqui o Start Game normal para você jogar, o Sonic 1. Você tem a General Optons, não é Options? É Optons! Temos aqui o Item Options, a Static Options e os créditos. Vamos ver aqui no General. Ó, os levels você pode escolher qual que você vai querer, a Green Hill Zone ou o Random. Galera, olha só que legal! A Hack Room, ela gera uma fase automática para você. Um bot que vai lá e faz a fase. Uma coisa legal que a gente pode colocar a distância da fase. Então nós temos aqui uma distância curta de 900 metros, né? Temos uma distância média de 1.7 km, uma distância longa, muito longa, 6 km de fase. E o extremo que é 13 km. Caramba! E o infinito que não tem fim, né? Você vai andando ali eternamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma fase short, né? Eu tô aqui ó, de short em homenagem. Aí tem Options, a gente pode selecionar o que vai ter ou não, é isso? Ah, olha só. Aqui é uma incógnita, é aleatório. Aqui não tem, aqui tem. E por fim, com a Static Options, a gente tem uma forma randômica e tem esse Sequel at Night que eu já tô imaginando o que que é. A paleta original e a gente consegue alterar as outras paletas também. Tem o tempo de progressão da fase, eu acho que é tipo o side scrolling da fase. E aqui é a hora que a fase vai começar, ó. A gente pode escolher pra começar de manhã, depois do almoço aqui, né? Aí é a tarde e de noite. Vamos começar de manhãzinha, né? Então a fase ela vai de manhã até a noite. Eu tô pagando pra ver essa hack aqui. Start game, bora! Partiu! Olha só que legal! É praticamente o... É crepúsculo? Que fala? Crepúsculo é quando nasce o sol ou quando se põe o sol? Acho que é quando nasce, né? Os vampiros brilham no filme. Tô quase cantando aquela música lá. O sol, vê se me esquece e me elimina. Até agora não mudou muita coisa não. Tô me sentindo na... Naqueles vídeos de... Vaporwave, né? O bagulho do rosa. Que isso, jogo. Um detalhe importante, pessoal, que vocês tão vendo que a Green Hill Zone ela tá alterada, né? Ah! Olha só que legal ali em cima, galera. Temos uma... Uma área ali que mostra, ó. A gente tá voltando, tá voltando a metragem. Indo pra frente, a metragem aumenta. É realmente a gente tá andando mesmo numa fase que ela... Você consegue ter um tanto de distância que você tá andando. Isso é bem legal. A única coisa que eu achei estranha foi que ele não tocou a musiquinha, né? Do brilhinho dele, né? Bom, vamo lá. 300 metros. Falta muito ainda, Sonic. Quanto que eu coloquei? 3 quilômetros? Eu não lembro agora. E foi como eu disse pra vocês, pessoal. Tudo isso aqui que eu tô jogando é gerado quase que em tempo real, digamos assim. Ah! Olha só! Agora que eu me liguei, tem monitor de mudança de paleta de cor da fase. É aquele monitorzinho com a tela toda chiada. É o monitorzinho da Samara do Chamara. Ó, o pessoal do chat tá pedindo pra eu entrar no Special Stage. Então, mas a gente tem que... Ah, ficou de manhã. Legal. Agora nós estamos jogando na fase normal. Agora sim. Na verdade, não ficou de manhã. Ficou na hora do almoço, né? Ó, vamo ver. Ó, virou azulão agora, hein? Agora o Sonic gostou. O Sonic é... Primo da... Ministra da Mária. Meninos Azul. A única coisa ruim aqui dessa hack, pessoal, pelo menos a que eu tô vendo, Como é Sonic 1, o Special Stage é só no final. A gente tem que... Andar. QUÊ? É o jogo do Sonic Invisível que a gente tem que ser a mãe de NAR, pessoal. Peraí que eu vou arrancar um dos meus bagos aqui pra gente ver qual é o futuro dessa fase. O cara tira o chão e quer que eu saiba que ele tirou o chão. É, tirei o chãozinho aqui, ó. E aí ia falar que eu tava sentindo que a gente tava chegando no final da fase. Tamo... Tamo chegando. Tá lá, galera. Ah, passamos com sete moedas só. Que merda. Caramba. Eu queria muito saber se tinha Special Stage. Tá, mas é isso? É essa hack? Tá, vamos dar uma mudada aqui, então. Vamos jogar mais uma, pessoal. Esse Generation aqui, ó. Vamos colocar um preset A. Ah, tem um tipo de câmera também. Esse RL aqui. Não sei muito bem o que significa, mas o CD deve ser do Sonic CD. E essa é a câmera clássica. Vamos mudar a câmera do CD pra ver o que muda aqui, né? Ah, legal. Tem, ó... São uma, duas, três, quatro, cinco... São cinco tipos de cores diferentes que tem. Vamos começar da forma randômica mesmo. Vamos colocar uma progressão de tempo rápida. Vamos começar de tarde agora, tá? Demorou? Bom, agora começou com o Sonic do Palmares, né? Pegar os monitorzinhos. Que isso? Ah, é pra fase aquática? Vocês viram isso, pessoal? Tem um monitor de água. Como assim? Sendo que nem tem água nessa fase. Meu Deus do céu, velho. O Sonic parece que come merda de propósito. Tá, eu coloquei progressão do tempo rápida. E nada aconteceu até agora. Ah! A minha palavra tem poder, né? Vocês estão ligados, né? É melhor a fase longa. O pessoal do chato tá pedindo a fase longa. Olha só, começou a anoitecer, galera. Olha só essa paleta aqui. É a paleta da música do Donkey Kong. Quando o Pitbull fica bravo, hein? Ah, uma outra coisa que eu quero ver também... É que se a gente pegar o monitor, a gente ganha vida. Não, não ganha vida porque não tem vida, né? É vida infinita, digamos assim. Se você morre, você volta do... Do... Checkpoint, pessoal. Vocês ouviram isso, galera? Tá caindo o mundo lá fora. Socorro! Esse é o Sonic versão... Deixei a roupa no varal! Eu acho que vai acabar a fase, pessoal. Tá com cara de que vai acabar a fase. Um, dois, três e... Ah, não! É sério! Não tem um anel no final! Que legal, galera! Eu faço... Uma... 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 Vai ter anel, não! Vai ter anel, não! Aaaaaaah! Ó, o Marcelo comentou. Jogo bom pra quem tem irmão pequena e quer um pouco de paz. Só tacar o tamanho infinito. É verdade. Pode fazer isso. Fala, ó. Quando você acabar essa fase aí, eu deixo você jogar comigo. Aí você coloca aqui, ó. Olha o tamanho. Ui! Me... Bom, vamos colocar, então, seis quilômetros. Vamos mudar pra câmera clássica. Generation aqui, a gente vai colocar o preset F. A única coisa ruim é que não tem outras fases, né? Por enquanto só tem a Green Hill. Mas, enfim. As outras coisas dá pra gente manter. Nossa, pera aí que o Sonic... Esse Sonic tá meio estranho. Tá mais devagar, talvez. Mas tudo bem. Vamos lá. Pessoal, uma coisa que eu não percebi, não soube diferenciar, é a parte de... Ai! Caramba! Meu Deus do céu! Meu coração vai explodir, vai sair pela boca. Nossa! Bom, estamos chegando no primeiro quilômetro, pessoal. Nunca que um primeiro... Nunca que um quilômetro é tão demorado assim pra se chegar, né? Tá, mas... E agora? O que eu faço? Não tem pra onde ir, pessoal. É abismo. Só que não dá pra voltar. Ah, eu volto mesmo, a distância toda. Caramba, estamos no primeiro quilômetro agora. Legal. Não é por aqui, pessoal. Tá, tamo meio que preso aqui, na real. Ah, aqui ó. A plataforma. Nossa! Caraca, eu nunca mais faço isso na minha vida! Eu gastei toda a cota de sorte que meu corpo humano tem nessa parte. Caramba, galera. Seis quilômetros é muita coisa. Vamos lá. Mil e quinhentos. Em busca... Que? Quem foi isso? Ele andou no ar! Olha lá! Ele tava andando no ar de no... Que? Não, não, não! Mano, é muito bizarro pensar que o jogo fez essa fase. Não foi um ser humano. Foi um jogo que programou e fez isso sozinho. As máquinas estão substituindo o ser humano. Tá, a fase começa a se repetir, pessoal. Vocês perceberam isso? Mas vamos lá. Três quilômetros, galera. Chegamos na metade da fase. Não vai acabar nunca, Jesus. Pessoal que tá assistindo no vídeo aí, vocês não tem noção do tempo que eu tô jogando essa bosta aqui, viu? Ah, mano, mas não dá, velho. Não dá. Ô, robozinho. Ô, roboed. Você tá fazendo umas fases pior que as fases de Mario Maker, hein? Você tá fazendo umas fases. Eu não sei se você tem toba virtual, se você tem furico online, mas você tá usando ele, viu? Tá usando bastante esse teu furiquinho virtual. Eu tenho muito furiquinhos virtuais. Eu solto barro pelo meu computador. Faço a fase que ninguém consegue passar. Caramba, eu nunca joguei de longe uma fase tão grande quanto essa, pessoal. Fala sério. Caramba, eu já tô há 15 minutos nessa fase. Meu amigo. Seria legal se eu mostrasse quantas calorias que o Sonic perdeu, né? No final da corridinha dele. Depois disso, o Sonic perdeu 50 quilos. Tá com a perna igual do filme. Verdade. Tá com a perna fininha, né, pessoal? Tá com a perna do Sonic Boom. Caramba, pessoal. Galera do chat calculou quantas calorias o Sonic perderia. Calculei que o Sonic pesa 25 quilos. Então ele perderia 158 quilos calorias correndo 6 quilômetros. Caramba. Prometo pra vocês que tá acabando, pessoal. Eu não aguento mais essa fase. Oh, Ademir, me ajuda. Tô há quase 20 minutos na mesma fase. Meu Deus. Bom, é oficial, pessoal. Falta menos de 1 quilômetro. Ó, 6. 6 quilômetros, galera. Faltam só 600 metros. Tomei um dano ali da árvore. Tomei um dano sabe pra quem? Pra inimiga número 1 do Sonic. A fotossíntese. Falta pouco, galera. 3 e 400. Ué, tá. É meia, 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 meia. É isso? Tá lá, pessoal. Acabou! Ó, aqui ó, ó. Eu dedico essa vitória a todo mundo que acreditou em mim. Así... Mãe, pai, obrigado por falar que eu era muito ruim e aí eu pratiquei e fiquei imbando. Obrigado, Sonic! Mentira. Sai daqui, demônio. Tcharamadio de João. Tcharamadio de João. Passi, 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 passi.